Uma colisão frontal na madrugada de ontem causou a morte de cinco pessoas em Guaraniassu, na região oeste do estado. Três rapazes e duas garotas ocupavam Versailles, que invadiu a pista contrária, e foi de encontro a um caminhão no quilômetro 529 da BR-277 por volta das quatro horas. Segundo testemunhas, os jovens voltavam de uma festa e o motorista estaria embriagado. Latas de cerveja foram encontradas no interior do carro. O ponto de impacto aconteceu em uma curva, e a batida provocou a morte instantânea das vítimas. Havia muita neblina no momento do acidente, e a pista estava molhada. A Polícia Rodoviária Federal foi deslocada e isolou o perímetro até a chegada da criminalística. Ao fim do levantamento, os cinco corpos foram encaminhados ao IML de Cascavel.